A Fazenda Capão do Bispo é um dos imóveis coloniais do Rio de Janeiro. O registro mais antigo encontrado do local é uma escritura de 1778. Localizada na avenida Dom Helder Câmara, no Caxambi, Rio de Janeiro, as imagens que vocês verão é o que sobrou da sesmaria doada por Estácio de Sá para os jesuítas. A Casa de Fazenda possuía as características das edificações rurais da área em torno da Baía de Guanabara na época, com varanda na fachada e pátio central, ambos providos de colunas toscanas de alvenaria e o acesso por meio de escada no lado esquerdo da fachada. Era uma importante fazenda, com plantações de cana-de-açúcar que abrangiam as freguesias de Inhaúma, Engenho Velho, Engenho Novo e São Cristóvão. Bem tombado pelo patrimônio histórico, passou a ser responsabilidade do governo do estado da Guanabara em 1969. Há aproximadamente duas décadas, a casa repousa sobre uma pequena colina, atualmente em meio à malha urbana e em visível estado de abandono. É um dos exemplos mais emblemáticos da falta de cuidado com o patrimônio carioca. Em péssimo estado de conservação, a impressão que se tem é de que o risco de desabar a qualquer momento é evidente. Com isso, quem perde, como sempre, é a tão desvalorizada história do subúrbio carioca. Mas ainda há tempo de fazer algo. Recuperar o imóvel, fazer dele um lugar de turismo e até um espaço de entretenimento cultural da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí